Boa tarde! Boa tarde! O que você está fazendo? Nossa, eu estou olhando o movimento! Que tal nós tirarmos uma foto? Vamos! Boa tarde! Boa tarde! O que você está fazendo aqui fora? Eu estou tomando uma fresca, olhando o movimento. É bom, né? É bom, sim! Estava pensando em uma coisa. Hã? Essa semana quase arrumei o namorado. É? É, depois que meu velho foi embora com o motoqueiro. Teu velho foi embora com o motoqueiro? Foi! Casou com um homem? Não, ele pegou um mototaxi para levar ele embora. E daí, a senhora arrumou outro quase? Quase, mas pensa que é legal. Mas era um homem bem aposentado. Ele era reformado do exército. Estava tudo novinho disse que era reformada. Ganhava 10 mil por mês. Opa! Só que ele não quis. Por quê? Ah, teve umas brigas lá, umas guerras, meio de espada lá, umas lutas. E desceu para fora... A ferramenta dele? A ferramenta, né? Aham. Daí eu não quis. Por quê? Homem é igual vassoura. Se não tiver o cabo, não tem serventia. Mas perdeu uma oportunidade dessa? É! Daí também, no final das contas, para mim não desfazer ele, né? Eu disse, não, eu estou precisando de uma companhia. Eu vou procurar, daí se eu não achar nada melhor, nós vamos. Eu nunca fui bom em conversar com mulher. Arrumei uma namoradinha uma vez e fiquemos lá sentados uma meia hora. Não vinha assunto nenhum na cabeça. Ela disse, mas você não tem conteúdo, assunto. Você tem que me falar alguma coisa emocionante, alguma coisa profunda. Eu disse, posso? Nem assim não adiantou. Mas teve um dia que eu consegui fazer a minha nona uivar que nem um lobo. Mas como assim? Eu cheguei e perguntei para ela, Nona, faz tempo que não dá uma namorada com o nono. Ela... Mas você não falava bem, mas outro dia não apareceu que falava bem. É? É. Chegou o rapaz assim e me disse, Sempre sonhei em andar com você. Andar pelos campos, pelos bosques, pelas ruas. Eu disse, e outro que não tem cara, não estou interessada. Não sou bom de prosa, Dona Nersa, mas eu agora estou esperto na parte da internet. Comprei um livro daqueles que ensinam a não cair em golpes. Quanto que pagou? 500 reais. E é um livro bom? Não sei. Faz seis meses que eu comprei e ainda não recebi. Pois é. É que nem aquele ditado chinês diz. Você pode ser feio quanto for. Mas se tiver um bom coração, ainda vai continuar sendo feio porque não tem nada a ver uma coisa com a outra. Esse vídeo teve o apoio de Cegna. O seu GPS Agrícola! Então é outro dia! Tchau!